Ok, isto é verdade. Ora, muito boa noite a todos, então. Nós vamos ter uma sessão da SPAE, uma conferência da professora Cristiana Bastos. É lógico que há aqui uma apresentação, mas é suavejamente conhecida. A professora traz um tema que tem produzido a produção de raça pela economia de plantação, uma noção contra-intuitiva. Então, normalmente o professor Vítor lê o resumo. Eu não vou ler porque acho que é muito grande e depois com a apresentação vamos, de facto, ter acesso à proposta inovadora e interessantíssima da professora Cristiana Bastos, que traz uma outra, um contributo precioso para entendermos como é que este processo de racialização se faz e vai contra um pouco aquela, ao processo biológico, ao processo de construção anterior que tínhamos sobre o processo de identificação e da exclusão social do racismo. A apresentação da professora é antropóloga, como todos sabemos, investigadora e coordenadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, é também presidente da Associação Portuguesa da Antropologia e tem de fazer um imenso trabalho na interseção da Antropologia e da História, no campo da saúde, no campo do trabalho, nas relações humanas-plantas, em muitos campos. E tem de trabalhar também e ensinado em muitos países e muitos continentes, em muitas universidades e é para nós um prazer imenso. A professora Cristiana gosta de estar nesta sessão, neste ciclo de conferências. Agradecemos a sua adesão e dou-lhe a palavra. Estou com som, estou. Obrigada Álvaro e obrigada Vítor pelo convite, é mesmo com muito prazer que eu estou aqui e vou levar-vos para uma viagem conceptual e com algumas ilustrações. Não tenha um problema em levantar a mão, se houver alguma coisa menos clara para voltar atrás nos slides, etc. Eu vou tentar fazer deste encontro virtual um momento mais pacífico e mais próprio também da hora em que estamos, como se estivéssemos em um encontro mais amigável e não num anfiteatro ou assim. Portanto, perdoe-me se eu estou com a vontade excessiva para a SPAI, que é uma venerantíssima associação que eu tenho o máximo respeito, mas vou tentar não ser académica demais. Isto é um conceito que eu gostava de marcar e porquê que eu trouxe isto? Porque algumas coisas que eu pensava, que para mim eram dadas por certas, fui verificando nos últimos anos, sobretudo com este projeto do Color of Labor, Cor do Trabalho, não são. De tal maneira o racialismo associado ao racismo, mesmo que sem a expressão de racismo discriminatório, mas com uma equação mental racialista está tão, tão, tão naturalizado nos discursos, nas práticas, na fala, no vocabulário, na organização de tudo o que encontramos, que eu acho que ainda é preciso fazer mais desenvolvimento analítico e teórico e com empiria e com exemplos para explicar isto. Atenção, eu não estou a pregar uma ideia como líderes religiosos, não quero converter ninguém, mas tenho uma proposta analítica na qual eu tenho bastante convicção, porque ela emergiu, foi emergindo, foi-se consolidando com uma ancoragem empírica muito forte e com diálogo teórico também. Também vou buscar alguns teóricos, mas alguns menos, digamos, ou menos conhecidos, talvez, ou menos conhecidos ainda ou neste público. E, então, muita discussão que há sobre colonialismo, sobre império, sobre pós-colonialismo, sobre isto, sobre opressão, sobre racismo, são, às vezes, coisas interessantíssimas, mas não vão ao fundo da coisa que é de onde é que isto vem, de onde é que isto vem, de onde é que vem esta perceção de raças diferentes inscritas na natureza e com uma coisa associada, que isso nem sempre é explícito, mas está implícito, com uma coisa, ou não, bom, está implícito para alguns, não para todos, mas está associado uma hierarquização, portanto, não só se fala de diferenças, como se fala de um conjunto de diferenças em hierarquia. De onde é que isto vem, ok? Não chega, como é feito desde, sobretudo desde o fim da Segunda Guerra, já se fazia há anos, fez-se no evolucionismo, etc, etc, pregar que somos todos iguais. Não chega isso, não chega a demonstrar pela genética, pequeno parênteses, se puderem, vão ver a exposição dos meus colegas do Porto, da Luísa Mesquita Pereira e Equipa, que está no Museu de História Natural sobre a Diversidade Genética e, no fundo, sobre a mesmidade humana que é, está até setembro. E é extraordinária, porque demonstra com objetos artísticos, com intervenções, etc. Portanto, mas isso está no conhecimento científico, é pregado, é divulgado, é divulgado nas escolas, é dito, é redito, é redito, mas não chega, continua a haver o tipo de, não só o racismo discriminatório, como uma espécie de associação imediata a indicadores fenotípicos, cor de pele, etc, etc. É claro que nós, na disciplina da antropologia, sabemos bem que no passado da nossa disciplina, na sua componente física e biológica, está a expressão máxima disso. Andou-se a teorizar sobre a diferença humana, mesmo que fosse com boas intenções para não ser, para instrumento de discriminação, era um instrumento de classificação que às vezes era levado a um extremo alucinante e era associado a uma objetificação das fisicalidades e que serviam, ficava disponível esse conhecimento para instrumentos de poder, muitas vezes de opressão, para regulação, aquilo que nós chamámos, biopoder, regulação das populações, etc, mesmo que quem fizesse essas classificações não tivesse com esse propósito explícito. Sabemos bem, não vou falar muito do passado da nossa disciplina, mas nunca é demais lembrar que há uma contribuição, mas não foi com a antropologia que isto nasceu e então eu quero, como já anunciei no título, eu vou argumentar que o que nós temos como legado racista e racialista está ligado à economia de plantação. Portanto, a economia de plantação é uma coisa, é tipo um, é o coração do colonialismo dos impérios. Não vale a pena estar a comparar se é o império português ou o império inglês ou o holandês ou não sei o quê, que era menos racista, é um exercício interessante estar a ver as categorias legais e as categorias verbais usadas para fazer classificação da diferença humana, pode-se fazer tudo isso, mas isso não chega para explicar. Portanto, eu saio do ângulo analítico história do colonialismo, história dos impérios e vou olhar para a economia. Parece que vou para o marxismo básico, ou seja, vou ver como é uma infraestrutura económica que está na base de uma superestrutura primeiro ideológica ao serviço de uma economia e depois tornada conhecimento científico, entre aspas. É o que nós chamamos de pseudociência do racionalismo. Portanto, o meu argumento é isso. Não é que não existissem, antes da economia de plantação, da qual eu vou falar com mais detalhe, não é que não existissem expressões sobre raça ou mesmo para coloração. Mas aquela que saiu da economia de plantação, nomeadamente a plantação de açúcar nas Caraíbas e Brasil e algodão no sul dos Estados Unidos, algodão, tabaco, etc., a grande plantação monocultura escravista é que gera o coração do racismo que nós temos hoje como infeliz legado. E depois vai ter mais variações. Portanto, isto é o meu argumento. Podem contestá-lo, podem dizer, não, senhora, não é nada disso ou por causa de isto, isto e aquilo. Perfeito. Isto não é, como eu disse, não é uma ideologia para obter adeptos, nem é uma religião para ter conversões. É uma proposta analítica científica. Então, eu agradeço críticas, obviamente. Então, vamos lá à viagem. Ah? Ah. Não, mas espera aí. Isto não está bem. Ah, ok. Conseguem ver? Portanto, cá está aquilo que eu já disse. Já não. Porquê que esta se vai lembrar de usar a palavra horrorosa, que é a palavra raça? Uma palavra que, digamos, desde o fim do nazismo, ficou quase proibida na Europa. Embora, analiticamente, do lado anglo do mundo, seja uma palavra bastante, seja um conceito relevante analiticamente e até para capacitação política, para ganhos políticos, etc. Temos sempre esta contradição quando viajamos entre a literatura europeia, ou sobretudo europeia continental, e a literatura científica, analítica americana, ficamos com uma certa angústia relativamente a isto. Porque aquilo que é, de um lado, uma categoria, digamos, emancipatória, é uma categoria que tende a ser apagada deste lado cá. Porque as pessoas aprendem, como bons cidadãos, a dizer que a raça não existe. E é verdade, não existe. Não existe na natureza. A questão é essa, é que não existe na natureza. É uma falsa categoria científica, mas existe na sociedade. É o motor do racismo. É, digamos, a categoria associada ao racismo. O racismo e raça cocriam-se. É o racismo que cria esta categoria com tanto colorismo, de hierarquização, etc. Portanto, e não é brincadeira, ainda não é só nos Estados Unidos que há um George Floyd e vários George Floyd no outro dia ainda. Há dias foi condenada uma passageira dos transportes públicos que foi super maltratada por nenhuma outra razão que não o racismo. Não vale a pena estar a dizer que foi outra coisa. Pode estar, podia estar em falta, mas foi uma expressão. E tivemos o Bruno Candé há pouco tempo, foi morto também como vítima do racismo. É uma coisa que está aí. Não vale a pena estarmos a sonegar em boas intenções. Existe. Olhemos para isso. Olhemos para como é que isto se desenvolve. Então vou levar-vos nesta viagem conceptual que foi a minha para ajudar a chegar a este argumento. Para não ser um argumento assim, tirado do avesso. E como vi, eu não vou dizer, olha, o senhor tal, diz o Giseca, estou-me tendo convida. Ou o Agambe, dizem não sei o quê, portanto eu vou dizer. Ou o Mibaba, não, não vou dizer nada disso. Vou dizer um ou outro que me inspiraram, mas isto é uma teoria que eu proponho. Ok? Pronto. Então, a minha viagem conceptual tem... A Custela ainda não partilhou a tela? A Custela ainda não partilhou a tela? Não? Não estou a partilhar a tela? Não, estamos a ver. Cá está, nós estamos a ver. Estão a partilhar? Eu não. Está a partilhar, está a partilhar. Está, quem vê? Não, não vi. Pronto. Sim, pode, quando eu não vejo. Ah. Mas pronto, se está partilhada, ótimo, para a frente, para a frente. Oh, mas, oh Álvaro, você se não vê. Eu não estou a ver, porque estou a gravar, mas não estou a ver. Não estou a ver partilhada. Veja lá se há aí algum problema seu, porque assim perde tudo. Não quer dizer que houve, mas... Oh Álvaro, faz tudo, mas não interrompas a gravação. Pronto, pode continuar. A gravação, se calhar, a gravação que está a fazer, não sei se tem apoio da tela compartilhada, que eu estou a gravar, mas eu não vejo. Não, ele diz que está a ser gravado, sim. Desculpem. Pronto. Então, eu vou tentar fazer como, em algumas conferências, que a gente pensa nas pessoas que não estão a visualizar, e vou tentar descrever. São, é uma viagem conceptual entre dois artigos. Um de 2008, que se chama Migrant Settlers and Colonies, The Biopolitics of Displaced Bodies, na revista International Migration. E outro de 2018, que é Migrants, Inequalities and Social Research in the 1920s. Vou dizer em português, a história do Two Portuguese Communities in New England, que é o título de um livro, que é no Eastern Anthropology. E os artigos até começam da mesma maneira, Migrants, e vão trazer uma tal viagem conceptual que me atira para as dinâmicas de racialização e que foi a que gerou o projeto de Color of Labor, no qual eu desenvolvi esta proposta teórica. Vamos lá. Ou que foi testar esta proposta teórica. Ok. Cristiana, desculpa interromper-te. Sim, se tu, eventualmente, por causa do Álvaro não estar... Já estou a ver, já estou a ver. Ah, pronto, pronto, pronto. Já está a ver? Então pronto, só não vou descrever com tanto tempo. Álvaro, olho para a tela e vejo que há aqui duas ilustrações e vamos passar adiante. Entre estes dois artigos, o primeiro saiu de uma pesquisa, também aproveito de fazer um pequeno anúncio, amanhã na Faculdade de Letras, num congresso que está a ver, de história, vou passar um filme que saiu desta problemática, que é o Maria Índia. Às quatro da tarde, estão todos bem-vindos. Portanto, eu estava a estudar o trabalho de um médico ex, que era também antropólogo físico, era um grande racialista, entre aspas, era um racialista, e eu estava bastante interessada na obra dele e fui encontrar uns artigos sobre umas comunidades descendentes de colonos brancos no sul de Angola, no plano alto angolano, e isso levou-me a investigar mais. A investigar mais e encontrei esta comunidade que tinha sido, encontrei no boletim da Sociedade de Geografia, que era uma espécie de amostra de colonização posta em destaque na Sociedade de Geografia, que era, como sabem, uma sociedade privada que visava promover a colonização em África. Outras coisas também, mas visava isso. Juntou dinheiros privados para promover as explorações da Foz do Rio, dos mapas, etc., etc., e tinha este, o diretor, o fundador, tinha sido o Manoel Ferreira Ribeiro, que era um grande pró-colonização. Portanto, eles usaram estas imagens, litografias, em cima de fotografias feitas no local deste grupo. Elas, eu lembro que tinha uma visualista comigo uma vez na Sociedade de Geografia, foi lá tentar ver umas coisas, e ela achava que, como a litografia estava escurecida, eram populações africanas, e não são populações madeirenses, eram colonos brancos ou madeirenses, são reclassificados às vezes como brancos especiais nestas categorizações, e fundaram uma colónia ali, da qual os descendentes tinham sido, foram os que foram objeto de estudo pelo tal Mediquist, que é o Germano Correio, que eu vim encontrar mais tarde. Ok? Está tudo claro? Alguém está com alguma dúvida que eu possa esclarecer? Não, pronto. Isto são imagens do local, portanto, Cunha Moraes andou a fotografar com máquinas, tripés e não sei o que, escenas da vida em África, tanto entre populações africanas e indígenas, como entre estes colonos, e em algumas delas se vê bem que o tipo de habitação, nesta da esquerda sobretudo, é uma habitação diretamente replicada da habitação tradicional madeirense. São fotografias no Planalto, têm carros boas, já vou falar disso um pouco também, e o Empata também tinha colonos boas vindos do TREC do Sul de África. Ok? Eram madeirenses todos, e Punha-se logo a pergunta, porquê que eram todos madeirenses? Depois estavam muitas vezes narrados, e esse artigo fala sobre isso. Fui ler a literatura colonial toda sobre essa colónia, e era uma literatura laudatória, os pioneiros madeirenses subiram, a Serra das Chelas, chegaram a Moçambres, chegaram ao Planalto, e fizeram a comunidade onde mais ninguém tinha feito, e conseguiram, e vivem até hoje, etc, etc. E eu fui atrás disso. E o WIND, atrás disso, cheguei numa equipa, até tinha uma pesquisadora comigo, que é que viu esta parte da navegação, portanto havia um navio, que era a Mónica de Saavedra, havia um navio, que era o navio Índia, era um navio de guerra, e era um navio que todos diziam, viemos pelo Índia, etc, e com a pesquisa mais em cima da coisa, nós vimos que na verdade tinha havido duas viagens no Índia, ele tinha vindo a Portugal recolher alguns propostos colonos, mas poucos, depois no Funchal entrou a gente, e depois foi a Moçambres, então Moçambres, agora é Namib, e voltou ao Funchal, e voltou com 222 passageiros, dos quais há um casal, aqui não está descrito o nome deles, mas se olharem para o nomezinho aqui no fim, nasceu uma criança, do sexo feminino, a qual ficou com o nome Maria Índia, com o nome do barco. Isso é uma coisa, era uma prática, não é a primeira pessoa que ganhou o nome do barco, eu é que não sabia na altura, achei muito interessante, Maria Índia, ainda por cima eu tinha estudado a Índia, muito bem, ficou cá no back of my mind, e quando fui finalmente a este lugar, para tentar perceber o que era essa tal escalada da Serra da Xela pelos madeirenses, que é isto, que estão a ver na imagem, agora com uma estrada, não é? Mas eles estiveram aqui por uns caminhos laterais, assim uma coisa bastante desafiante, eu fui com amigos angolanos, isto foi em 2004, 2005, que eu pergunto-me se eu não quero entrar no cemitério Boer de Omopata, por acaso até nem era o cemitério Boer, é o cemitério português, o Boer só na segunda e da Angola é que eu vim a conhecer, e eu encontrei logo esta campa, e esta campa dizia, aqui já as Maria Índia, a Sousa Garcia, não sei o quê, não sei o quê. Isto é, tem que ser a mesma pessoa, longa história, longa história, propôs um artigo em torno dessa vida, e depois chegou-me uma data de testemunhos de descendentes, portanto, aquilo que era uma vida ficcional, afinal, a pessoa até tinha um rosto, família, dois maridos, depois teve outro que a sobreviveu, e descendentes, 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 que me contataram e começaram a ser meus interlocutores regulares nesta história. Também não posso ficar aqui toda a vida nesta história, mas um dos descendentes contou-me uma coisa que eu não sabia, mas para eles era óbvio, e que batia certo com o que eu proponho nesse tal artigo do Biopolitics, que é, aquilo era tão estranho, aquela aí dos madeirenses para o sul de Angola que mais parecia, que era feito, não era para colonizar Angola, não era para colonizar o Planalto da Willa, mas era para não os deixarem migrar para o outro lado. E há a literatura dos governantes portugueses nessa altura a dizer pois andam a roubar-nos outros impérios, não sei o quê, andamos a perder gente, isto é um escândalo, temos que ir para as nossas colónias. E eles disseram isso, realmente, essa Maria Índia já tinha dois irmãos mais velhos, aquele casal já tinha duas crianças que tinham nascido em Honolulu. E eu disse, é mesmo isso, porque eles andavam a desviar rotas para o Havaí e para o que chamavam de Emerara e tal, que é uma parte da Guiana. Os madeirenses estavam a ir como força de trabalho para as plantações de impérios rivais, ou de, não era o império, era o reino indígena, o Havaí, e o governo português reorganizou-os para ir para Angola e assim os pôs lá, criando uma dinâmica de racialização muito curiosa que eu vou deixar suspensa agora e vamos voltar a ela daqui a pouco, depois de eu ter falado do segundo artigo. Criou uma comunidade, uma comunidade europeia que foi largada lá e que mais tarde, quando há, finalmente, uma proposta de colonização organizada, sistemática, por parte do governo português, com pessoas do continente, para, digamos, fazer setla colonialismo, para fazer lavrar os campos de Angola, que vão pessoas do Minto, aos montes, etc, etc, nessa altura, os madeirenses ficam numa espécie de categoria de brancos da terra, brancos de segunda e são racializados de outra maneira. Guardem esta informação porque já vamos voltar lá. Esta rota que se fazia para o Havaí ficou-me, digamos, atravessada. Eles foram, ok, iam para da Madeira e dos Açores até para o Havaí, iam para a Uriana que é aqui e foram levados aqui para o sul de Angola que foi onde eu trabalhei esse artigo. E vamos agora ao segundo artigo que é num contexto totalmente diferente e já não é com tanto com madeirenses, não é com madeirenses, é com açorianos, mas já vamos ver como é que podemos trabalhar com estes grupos em, numa categoria única de ilhéus portugueses, ilhéus atlânticos portugueses e esse artigo é o Migrant Inequalities and Social Research in the 1920s. O que é? É, eu fiz uma pesquisa em torno de uma monografia que saiu em 1923 sobre os açorianos de Fow River e Portsmouth na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. E o que é que tinha essa monografia? É isto, esta, The Portuguese Communities of New England, havia realmente uma força de trabalho, sobretudo da suriana em Fow River, que tinha chegado à segunda relação industrial na Nova Inglaterra como força de trabalho para a maquinaria, da tecelagem, da fiação, do algodão, etc, etc, e um sociólogo, que é este senhor, Donald Taft, da Colúmbia, usando métodos estatísticos top-notes e fazendo uma pesquisa de saúde pública sobre mortalidade infantil, pôs a seguinte questão, porquê que nas comunidades migrantes, onde há mais portuguesas, a mortalidade infantil é tão elevada ou mais que nas comunidades predominantemente negras? e ele faz um estudo seríssimo, seríssimo. Ele aponta todos os fatores de habitação, horas de trabalho, toxicidade, impossibilidade das mães alimentares dos filhos, baixos salários, tudo o que são os fatores sociais para explicar a falta de saúde, a desfuncionalidade na saúde, incluindo a ponta as dificuldades para a sobrevivência infantil, mas embrulhou o livro numa, chama-lhe a sânduis de bom conteúdo com pão podre, e sânduis de comentários racistas, e então ele diz os portugueses para começar não são bem brancos, tiveram influção, coisa que qualquer inglês diria naquela altura, qualquer wasp como ele, qualquer pessoa de stock anglo diria que os portugueses não são bem brancos, como diziam os italianos, os irlandeses, os católicos, os sírios, não são bem brancos, não são como eles os falantes da categoria suprema protestante de stock anglo-escociês, etc. E então disseram, ah, os portugueses já tiveram infusões de sangue negro, etc, etc, um comentário que se calhar passava muito bem na Universidade de Colômbia nos anos 20, onde havia paradas de concursão, às vezes, apesar de haver uma missão social de estudar, e isso caiu muito mal. Eu não sei se... Eu estou a ver as vossas imagens por cima do recorte de jornal, mas o recorte de jornal vale a pena ler, diz, manifestação de protesto da colónia portuguesa em New Bedford, seis mil portugueses foram protestar, não é que eles tivessem lido o livro, mas ouviram dizer que ele tinha feito insultos racistas aos portugueses, e o que é que eles respondem? Eles fazem um relambório imenso, fazem uma manifestação que não para de crescer, às tantas são seis mil pessoas a manifestar-se contra um livro que, pá, dois ou três terão lido, talvez, mas havia uma honra ferida e eles vão buscar a hipopéia dos Lusíadas e o Camões e os heróis portugueses, etc., não para combater o racismo do livro, mas para dizer há certo, mas nós não estamos nessa posição, ou seja, para pedir um lugar melhor na hierarquia racialista que estava endossada por uns e outros. Portanto, eles não gostaram da posição em que foram postos, não questionaram o racialismo. Isto é bastante importante e é bastante importante, está muito, muito, muito entranhado e nós encontramos abaixo da superfície, às vezes há superfície, estamos aqui aos partidos de extrema-direita, está mesmo à superfície, mas às vezes está quase à flor da pele, mas está lá este tipo de determinismo biológico, isto de ir buscar sangue, isto de ir buscar natureza, são assim, etc., etc., para discutir questões sociais. O que estava aqui em causa era má nutrição, horas de trabalho excessivas, 12 horas nos tiares a apanhar os pós, não sei o que, das mães, as mães não podiam alimentar os filhos, não podiam ter condições, não tinham condições de acesso aos cuidados médicos e por isso tinha uma mortalidade infantil mais elevada. E o próprio autor chega a dizer isso, mas está embrulhado num racismo tal que gera reação e a reação não é antirracista, é racista também. É isto é que eu gostava de deixar sublinhado. Então, isto está muito entranhado. E há aqui outro fator social que eu gostava de levantar agora. Normalmente, isto foi no ano, a manifestação foi no ano 1924, mesma à véspera do ato da imigração. E o ato da imigração que permitia a entrada de imigrantes, parece que estamos a falar de hoje, em 2024, mas foi há 100 anos. O que é que o ato de imigração dizia? Alguns podem entrar, alguns, outros não. E esses outros não eram em função de hierarquias alucinantes racialistas, as quais incluíam os sul-europeus, os leste-europeus, estavam mais abaixo, portanto, havia. Houve um... Aquele racismo de base da economia de plantação, já lá vamos, é depois desmultiplicado em mil formas de hierarquizar os humanos. E é feito assim com programas políticos que esses próprios estão ligados a programas económicos. Quando é preciso trazer força de trabalho e com a força de trabalho que são mãos, vêm pessoas que têm cultura e religião e família, etc, etc, vêm. E depois, se não é preciso for de trabalho, se fechas a porta. Entretanto, para justificar tudo isso, se criam estas justificações que são hierarquizantes. É isso que é a raiz da racialização que eu argumento no tal trabalho que fiz do Color of Labor. Portanto, vamos lá agora a isso. Eu também gostava de sublinhar uma coisa. Eu falo de plantação, mas eu, como viram, incluí fábricas. neste momento da minha pesquisa eu só penso no contínuo fábrica-campo, no contínuo plantação, indústria, enquanto a forma de regimentar força de trabalho. Olhando por isso, claro, que olhando para a materialidade das coisas, são coisas diferentes, mas na minha análise a plantação é como uma fábrica a céu aberto e a fábrica como uma plantation dentro de paredes e com telhado. Então, isto é uma ilustração do que é a economia do algodão e depois da economia do têxtil, algodão. Ok. Então, eu criei este projeto, isto já é, estou a avançar um bocado, não sei, estou a demorar muito, quanto tempo é que eu tenho para falar? Desculpa, não perguntei. Estou à vontade. Estou à vontade? Então pronto. Temos duas horas. Ok. Então, eu criei isto, tinha andado a pensar esta coisa dos migrantes através dos impérios e discutir se os maderenses e Angola eram imigrantes ou eram colonos ou eram colonos de ocupação ou eram coloniais, etc, etc. e andei à volta de muitos conceitos, andei até a errar a bater à porta da FCT com estes conceitos e nada chegava. Então, depois fiz um projeto muito ambicioso naquela call de high risk, high gain do ERC e propus isto, fazer uma coisa com histórias conectadas, com um aparelho conceptual de grande abertura, com o contínuo plantação fábrica e à procura deste nexo plantações, trabalho e racializações. Então, qual é, portanto, isto foi como organizou o projeto, isto era um livro de registro de pagamentos numa plantação de Kawai, no Havae, e esta é a ideia, portanto, a plantação produz racializações por plantação, estamos a falar, monocultura, monocrop e com o trabalho importado e essa organização de trabalho que gera identificações racializadas e hierarquizadas. A questão aqui central é hierarquizada e lá está o meu ponto. A cor vem depois. Mas isso é uma coisa que eu tenho de dizer aqui e vou dizer, deixe-me ouvir, não sei, deixe-me ouvir, é demais, mas vou dizer, muitas vezes, desculpem-me a repetição, porque eu criei um projeto sobre racializações e até hoje, ouço as pessoas a dizer, ah, põe, racializações é trazer migrantes de Roma, da Roménia, ou trazer do Senegal, não é isso, não é trazer categorias feitas e isso é que é racialização porque a força de trabalho está mais escura ou mais africana ou mais asiática, não, é como é que as identificações são produzidas no contexto da plantação. Desculpem estar repetitando, mas é uma dinâmica em que a cor vem depois, a cor é produzida no processo, no processo económico da plantação que requer uma brutalidade de força de trabalho e é isso que é o fenómeno crucial da plantação e que depois gera as categorias racializadas, ok? Então, a ideia principal, agora eu disse que não ia citar muitos autores, mas há um que eu cito muito, que é este, o Edgar Thompson, é um autor da escola de Chicago, hoje ele era expulso da academia porque ele fez um livro que não publicou e um editor de volume para aí dois e para aí três artigos ou um pouco mais, mas era muito criativo e ele estudou com a linha, lá o Donald Taff que eu mostrei há bocado, era da Colômbia, e a Colômbia era muito obcecada com estatística enquanto Chicago e Atlanta que no fundo é uma outra escola que no fundo contaminou Chicago, contaminou no bom sentido com propostas de etnografia de mãos, mãos na massa com as comunidades, o Thompson tinha esse toque da escola de Chicago e trabalhou nas plantações do sul dos Estados Unidos e ele diz, é ele que diz e eu pego nisso, a plantação é uma máquina de produzir raça, a plantação é uma máquina de produzir raça, no caso dos Estados Unidos produzir negritude, produzir a categoria negro, a categoria negro passa a existir com a importação de escravizados, em África as pessoas não são negras, desculpem se isto é muito contraintuitivo, as pessoas não são negras, as pessoas têm cores, podem ser vermelhos ou isto ou aquilo, ou são ricos, pobres, camponesas, as príncipes, castas, têm toda uma variedade que não se reduz de forma alguma à categoria negro que ganha no processo de escravização através do Atlântico para a economia de plantação, portanto, a categoria negro é uma função da economia de plantação, depois é devolvida, portanto, já estão a ver que eu aqui estou a divergir de muito do que se faz hoje porque das boas intenções as pessoas não sei o que há pois ainda há poucos dias estava a assistir a uma coisa sobre o cemitério de escravizados em Lagos e estavam colegas super bem-intencionados super não sei o que já há século XV e tal não, eles não eram considerados gente já eram desumanizados não, isso vem depois e era é produzido ao longo pode haver até uma coluna pode-se dizer uma colunação no vocabulário pode-se dizer negro para humor ou intercambiante etc, etc mas a categoria negra consolida-se associada a esta condição de escravizado ok? Isto não estou a inventar isto vou buscar ao Edgar Thompson e alguns outros autores nomeadamente das Antilhas incluindo Eric Williams que nos mostra como a economia de plantação precede a revolução industrial e cria uma dinâmica que depois na revolução industrial de Manchester e por aí fora vai ser só de vai ser de classes sem colorismos mas aqui se associa a esta colorização hierarquizante ok? portanto o sistema brutal de classe de Inglaterra que é uma espécie de colagem do feudalismo à industrialização as duas coisas sobrepostas aqui nas Caraíbas tem nas Antilhas nos Estados Unidos e Brasil ou seja no chamado novo mundo na planilização do novo mundo tem uma um 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 triângulo colorido à população indígena que é para varrer digamos domesticada cristianizada ou expulsa a sua terra é capturada para a economia de plantação à população escravizada levada para as plantações e é uma população pequena que para se distinguir para se justificar enquanto não trabalhadores enquanto proprietários e beneficiários dos rendimentos se hierarquizam de uma forma naturalizada como se fosse inscrito na natureza nós somos a raça branca eles são a raça negra eles são para trabalhar nós somos para 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 governar e a partir de dada altura isto ganha fóruns de a hierarquização é tão brutal que os escravizados caem fora até da humanidade pronto eu não vou discutir isso não sou especialista em escravismo isto é a base do meu argumento o meu argumento continua continua porque depois da abolição e aí é que entra o meu interesse o meu interesse começa no dia em que acaba o escravismo ou que acaba o tráfico digamos quando a economia de plantação continua a existir e já não pode recorrer a escravizados ok isto é diferente nos vários pontos do mundo no Caribe nos domínios ingleses começa-se a experiência de fazer uns contratados que é muito parecido com aquilo que em português é mais chamado os serviçais que é o que em inglês se chama endangered labor ou trabalho vinculado ou trabalho ou contratados engajados etc etc e atenção houve momentos em que ainda antes da escravização de africanos eles tiveram uma espécie de esse tipo de contratos entre aspas ou de regime laboral que era quase decalcado do feudalismo europeu com servos com servidão com irlandesas com nórdicos etc etc no Caribe mas não correu muito bem e então é nesta categoria é neste contexto que nas plantações das antilhas portanto Jamaica Barbados não sei o que sobretudo Guiana Guiana era o que mais pulsava de economia tentaram também usar vinculados da madeira logo nos anos 1830 logo a seguir a abolição houve uma espécie de andar a procurar entre africanos livres entre trabalhadores emancipados os emancipados que tinham estado na plantação não queriam continuar naquela plantação onde tinham sido chicoteados maltratados presos etc portanto foram contratados africanos livres da Serra Lioa por aí etc e madeirenses também mais tarde açores mas sobretudo madeirenses no Pacífico no Pacífico há uma modalidade que é o chamado blackboarding ou rapto é verdadeiramente é um rapto em alguns casos que os madeirenses em alguns casos que eu acompanhei era quase mais parecido com o rapto o que os barcos ingleses faziam para levar gente para as plantações do que com aqueles contratos que a pessoa assinava de cruz faziam na Índia o que é que era a minha pergunta a minha pergunta era então se a plantação é uma máquina de produzir raça o que é que acontece quando acaba depois da abolição e deixa de importar africanos escravizados e importa outras formas de trabalho continua essa dinâmica de racialização e agora estes anos depois de pesquisa a minha proposta é sim em outras modalidades com uma violência diferente diferente até hoje os descendentes de contratados indianos ou os descendentes escravizados africanos nesses lugares de chegada de plantação de açúcar disputam quem sofreu mais e se é a mesma coisa se não é a mesma coisa para mim são gradações de um trabalho deslocado mas para os grupos internos eles não gostam de ficar analisados na mesma categoria porque tem uma história de sofrimento particular e pronto podemos falar disso depois não é o essencial depois como disse também há também há madeirense e este madeirense e açorianos e aqui se reúne uma coisa que é uma categorização racializada dos portugueses portanto esta coisa de não são brancos outra coisa nas guianas há os brancos os negros os indianos os ameríndios os portugueses os portugueses não estão nem nos brancos nem nos ligos é outra coisa mesmo quando são ricos mesmo quando são de classe há são os donos eu uma vez entrevistei a primeira vez fui à guiana o homem mais rico da guiana era um dono de transitários de import-export com uma companhia não sei quantos era Fernandes era de descendência portuguesa mas continua a ser português que não é a mesma coisa que Branco lá vai a mesma coisa lá vai é mais é hierarquizado de uma outra maneira não é estigmatizado da mesma maneira que é nas Caraíbas e na Nova Inglaterra temos o que foi uma história de completo completo massacre físico e moral laboral estas populações que ficaram no fim da escala durante o recrutamento durante as vagas sucessivas de recrutamento e não puderam subir portanto antes deles antes destes açorianos terem ido que foi nos anos 1890 até ao princípio do século XX tinha havido irlandeses em paz fábrica não eram brancos os judeus não eram brancos mas foram subindo na hierarquia social e da fábrica e da sociedade e passaram a ser mais brancos os portugueses estes da Nova Inglaterra que chegaram no fim ficaram com esse estigma há muitas décadas por isso diferente eu muitas vezes discutia com colegas da Nova Inglaterra o entre aspas mistério que era na Califórnia os portugueses terem orgulho étnico e na Nova Inglaterra terem desespero de baixa autoestima coletiva as coisas já mudaram estamos em 2020 mas no final do século XX isto era visível ainda e há muita muita literatura sobre isso e as pessoas lá está iam por uma coisa naturalizada ah porque uns vieram do Fayal e não sei o que e outros vieram do São Miguel e são diferentes a minha explicação é nada disso tem a ver com estrutura social e tem a ver com posicionalidade então vamos para uma segunda uma segunda coisa contra intuitiva que é o que são portugueses na Guiana ou no Havaí ou na Nova Inglaterra ou no Montreal ou Toronto ou Trinidade etc são coisas diferentes é um rótulo parece a mesma palavra mas é são realidades diferentes eu neste fim eu estive com um grupo de fazer uma exploração física real as plantações no Alentejo e tínhamos às vezes lado a lado oliveiras centenárias e umas coisas que chamam oliveiras que são umas plantas anãs geométricas produzidas em laboratório e feitas para dar um rendimento muito elevado estragando a terra toda pronto tem o mesmo nome não é que seja uma hierarquia como esta mas são rótulos portugueses não há não me peçam a mim quando dizem que o meu projeto é portugueses no mundo é o quase mater da janela porque eu estou a desessencializar o que são estas categorias todas de portugueses não estou à procura da tradição portuguesa nas guianas tradição portuguesa no Havaia etc eu vejo como elas são produzidas no contexto da economia da plantação ok pronto uma passagem muito rápida Guiana há dois momentos há um momento que é um momento mais desesperante em que as pessoas fugiam tenho um artigo na revista Islénia com a colega Isabel Ana Isabel Sprenger que a partir do único relato de bordo que eu consegui encontrar e que foi por acaso no Museu Marítimo de Greenwich em Londres e que descreve a entrada à bordo de pessoas que estavam em pele e osso estavam em pele e osso estavam a morrer estavam a desmaiar de fome e era essa a situação da madeira nos anos early 40's baixo 40's fome privação uma condição física completamente operada e eu do outro lado estudo alguns relatórios médicos de um escocês que foi ver as plantações todas não sei o que conta quantos indianos quantos africanos quantos não sei o que quantos madeirenses e depois dá para ver que eles ficam doentes muito mais e que pelo menos metade morre pelo menos metade eu perguntei muito a Mary Nola Menezes que era a assessoriadora dos portugueses na Guiana e tinha até uma obra histórica e depois eu perguntava mas eles morriam ou saiam da plantação mudavam de profissão continuavam continuavam na agricultura e ela disse que tudo acontecia de tudo alguns saíram da plantação depois do do contrato acabar e foram para para o comércio e aí vem o que é uma inscrição racialista mais pesada a julgar a favor deles eles estavam em competição com os africanos libertos os africanos estavam em situação mais desesperada nessa hierarquia portanto o crédito para pequenos negócios para fazer um investimento para um como para ter um um conjunto de bens para vender de porta em porta ou para ter uma mesma loja secos e molhados era dada com muito mais facilidade pelos pelos que lhe emprestavam a portugueses do que a africanos os portugueses competiram com os africanos nessa altura ganharam enquanto eram não brancos mas eram mais brancos nessa hierarquia e tinham mais benefícios e isto deu muita muita zanga há um pastor pregador é muito curioso um pregador que meio africano ele andou pela Índia também e era era de um era de uma de um grupo protestante radical que tinha os católicos como inimigo principal e então andou a pregar lá na Guiana junto dos africanos ou afrodescendentes contra os portugueses e há uma coisa chamada os portugueses riots que a população saqueia as lojas dos portugueses todas e destrói tudo porque eles estavam a estragar o negócio e todos os outros então a ouvir estas coisas não são muito fofinhas são muito muito desesperantes depois aqueles que conseguiram suceder nos negócios criaram uma dinâmica local em Georgetown na capital de Emerara que fez que gerou uma nova migração já no final do século XIX de pessoas de pessoas que já iam com algum capital económico social e físico de saúde noutras condições tenho a dizer que quase todos os que eu entrevistei de descendentes portugueses da Guiana já tinham vindo nesta segunda fase vinham já para como os portugueses para Santos e Rio de Janeiro e todos já para um negócio etc etc e alguns deles deram-se muito bem ok isto não interessa coisas que já fizemos podem ir ao site do projeto ver o que é que são os artigos que já fizemos e temos ainda este trabalho de conceptual em curso também não vou não vou discutir muito mais aqui é um estudo de casa interessante podemos discutir isso se quiserem bora mudar para o lado ao lado suriname guiana holandesa temos temos uma uma coisa interessante para esta história do trabalho contratado que a imagem que eu usei no cartaz que é um monumento aos migrantes javaneses que vieram também eles contratados são uma espécie do paralelo enquanto os plantadores ou os donos de plantação holandeses tinham acesso mais privilegiado à mão de obra do Java que é hoje a Indonésia os ingleses passavam pela Madeira e aquilo é como se fosse deles tinham acesso a essa mão de obra e traziam para as plantações e depois à Índia onde basicamente mandavam o que queriam começaram por levar gente para Maurícia e depois a partir dos anos 1856 para o Caribe todo por isso nós hoje na Trinidade do Suriname e na Guiana temos uma população indodescendente até mais expressiva que todos os outros grupos segundo o caso Havaí Havaí é mais curioso porque é um reino indígena tem uma tem uma dinâmica de balieiros que cria uma pequena comunidade já como há pequenas comunidades no Taiti no Pacífico todo de balieiros que saltam fora do barco e ficam ali na ilha que é mais agradável do que continuar no mar e a partir de 878 há contratados para as plantações de açúcar o argumento para o português que era mais caro tinham vindo tão longe e vinham em famílias etc era um bocado um há um endossar de umas hierarquias raciais formadas entretanto mas elas estão temperadas por uma lógica que não as explicita da mesma maneira lembremos que o Havaí tem tem o rei indígena vai tendo a categoria toda depois Kalakaua etc são são Havaianos são Polinésios não são colonizadores brancos não são do império mas tinham conselheiros brancos também que trabalhavam com eles e há toda uma política demográfica racialista que passa por fazer um contrapeso aos migrantes asiáticos eles têm medo de ser engolidos pelo Japão ou pela China também não querem a China etc etc então fartam de portugueses portanto a raiz desta apelação portuguesa luso-descendente no Havaí está sobretudo aqui embora houvesse alguns valiares mas está sobretudo aqui iam contratados com contrato sabiam o que faziam não é a mesma coisa que os da Guiana que eram quase capturados eles sabiam ao que iam e a tal família da Maria Índia foi num destes barcos aliás no primeiro logo em 1878 estiveram lá os três anos de contrato voltaram ou mais já não me lembro bem voltaram para a Madeira e depois da Madeira foram para a África e depois ceder ainda outros ou no filme da manhã discuto isso melhor só para ter uma noção do que é a demografia no Havaí temos um declínio de população original brutal com o contato com europeus brutal mesmo é tudo são doenças infecciosas é lepra é tudo são coisas que não matam outros grupos mas isto foi uma população que teve só entre si durante cerca de mil anos as primeiras migrações da Polinésia do Taiti etc foram cerca de mil anos antes disto ou novecentos etc debates e depois ficaram sempre com um pool digamos biológico mais vulnerável a novas infecções e depois a população foi sendo substituída por grupos que foram vindo isto é um corte de 1920 e os portugueses consistentemente 10% da população portanto até hoje essa marca está lá não tem nada a ver com glórias do império não tem nada a ver com tem a ver com algo heroísmo sim de embarcar por trabalho portanto há aqui depois uma uma espécie de paradoxo que eu exploro em alguns outros artigos que é as pessoas que foram expulsas do império porque não tinham condições para viver dentro de portas não tinham boa comida na mesa boa habitação boa educação para os filhos boa saúde etc foram procurar melhorar a vida fora do império depois muitas vezes celebram a sua identidade com símbolos imperiais não é tanto o caso no Havaia no Havaia só encontra isso através de alguém de classe A XPT ou um cônsul que tinha mandado fazer um padrão dos descobrimentos etc o resto não celebram o trabalho tal como os javaneses no Suriname mas no Canadá e nos Estados Unidos nós encontramos essa celebração da condição coletiva de portuguesidade através de símbolos do império quando na verdade o império expulsou aquelas pessoas ajudou outras mas aquelas não bom já estou a dizer muita coisa a celebração no Havaia temos uma espécie de produção de uma narrativa multiétnica que é que é associada ao açúcar e aos anos de chegada de cada grupo estão aqui os portugueses também estão aqui os chineses os portugueses estão aqui e isto levou-me depois a uma coisa que eu não vou falar hoje mas que é essa essa gênese de identidades com referência a plantas de plantação isso é uma coisa que eu explorei no outro lado já não cabe hoje formas de celebração e memória legados a plantação não eram mar de rosas eram lugar de violência as pessoas sabem isso isto são os achicotes não havia escravismo mas havia ritmo de trabalho brutal havia umas chapazinhas por grupo étnico porque havia pagas diferentes mas também depois há uma nostalgia da plantação em que estávamos todos ao lado uns dos outros e éramos uns e outros e outros e então isso está mitificado de certa maneira nisso e entra em tensão com outra coisa que é afinal são todos migrantes foram todos para a plantação como força de trabalho mas são settler colonials também os japoneses são quintessential Asian Settled Colonialism que é contestado é visto como digamos invasor entre aspas por certas tendências nativistas havaianas portanto está aqui muitas complexidades e eu dos meus amigos luso-descendentes de uma Havaia muitas vezes ouvia dizer epá prefiro muitas vezes ser português ser roly roly é branco-branco branco do descendente dos missionários protestantes que foram missionar e depois criaram num estante se associaram às elites havaianas e criaram a classe dos plantadores ok com tudo o que isso trouxe de devastar os recursos naturais de acabar com produções indígenas de ficar tudo por conta do açúcar ok são alguns aspectos dessa celebração de identidade sempre o cavaquinho o galel e fomos nós é que é que demos é as malassadas e algumas comidas e mais que tudo a genealogia há uma obsessão genealógica é bem incrível e isso é alguma coisa que é gerado localmente vem não só acompanhada de pesquisa genealógica mesmo de arquivos há especialistas profissionais de investigação em registros paroquiais mas também testes genéticos portanto isso vai buscar uma dinâmica que há no Havaí indígena de sangue sangue sou 100% sou 50% sou de um 16 avos sou isto e aquilo basta dizer eu quando eu dizia que nunca fiz um teste genético da minha vida ah como é que sabes quem tu és como não não queres conhecer a tua ancestralidade genética pronto não vou também andar muito por aqui estamos com trabalho conceptual em curso também em torno destes destes temas todos que o Havaí é muito apresentado como boa obrigada não é o Vítor é é apresentado como uma espécie de utopia de igualdade racial atenção não é bem o caso mas para os discípulos do Robert Park que chegam lá nos anos 20 comparado ao que conheciam dos Estados Unidos continentais de brutal racismo eles veem as pessoas a darem-se bem e epá isto é o parísio racial atenção eu já vi colegas que eu respeito muito chegarem à Maurícia e dizerem a mesma coisa a Maurícia é tudo amor e rosas os indianos e os crioulos dão-se muito bem não sei o quê como no Caribe não se dão pá peraí debaixo dessa superfície há uma uma estrutura também de tensão e de e de desigualdade portanto as coisas não são só rosas também ok bom acho que já falei muito estou a trabalhar dinâmicas de racialização espero já ter dito vezes suficientes sobre como é que eu vejo esta proposta teórica estou à espera dos vossos das vossas críticas problemas metodológicos que eu tive também não vai apena estar a abordar muito isto eu pensava que ia encontrar muitos registros de bordo não encontrei nada em contrapartida encontrei registros de pagamento das plantações do Havaí que não estava à espera de encontrar e que me permitiram voltar para os meus interlocutores e dizer olha na plantação tal estava o Martins e o não sei o quê e o Rodrigues etc etc com a família de não sei quantos anos ganhavam o X enquanto os alemães ganhavam o Y e os japoneses ganhavam o Z e eles uau fantástico descobriste uma coisa que pronto portanto as coisas nunca são o que a gente o que a gente planeia às vezes são mais interessantes ou diferentes obrigada e chega de conversa minha estou agora à espera do do que me tenho para perguntar nós temos tempo nós temos cerca de mais uma hora temos duas horas sempre para para o debate ver se ficamos às onze e meia está aberta a sessão para quem quiser colocar questões à Cristiana eu gostava de pôr uma questão se é possível sim, sim, sim posso, Álvaro? posso, Fernando podes pronto eu gostaria de ouvir atentamente a intervenção houve partes que foram com as quais eu me identifiquei e partes com as quais eu talvez não esteja tão identificado e com as quais tenho alguma reserva de ponto de vista analítico eu gostava de começar a Nancy Fraser num de seus trabalhos considera que a relação entre capitalismo e racismo não é só estrutural mas também histórica e a Cristiana Bastos ao desenvolver esta conferência eu penso que falou em Marx pronto é evidente que podíamos falar no princípio da acumulação primitiva ligada ao capitalismo do século 15 18 um capitalismo mais comercial mais de exploração e não de expropriação mas eu notei que a Cristiana Bastos não entrou muito por aí omitiu ou não sei se quis omitir ou pelo menos não foi essa linha de investigação essa relação entre o capitalismo e aquilo que chamamos as subjetividades racializantes eu acho que não foram bem digamos evidenciadas por outro lado também eu estou-me a lembrar dos trabalhos da Angela Davis e do Epitome que são pelo menos acima de tudo mais até o James Scott nos últimos trabalhos que publicou em 2000 e pouco ele ele põe a questão exatamente centrada na exploração capitalista e acima de tudo na na política de saque e na política da deslocalização de mão de obra barata que que seria interessante classificado escrava aqui sentamos nas linguagens da subjetividade racializante o branco e o negro o livre e o escravo ou o não liberto o europeu e o primitivo eu penso que estas questões possivelmente nos levariam para uma análise mais centrada na exploração capitalista e no modo desoperante deste capitalismo europeu que exatamente se de início assentou na exploração ele mais tarde centra-se na expropriação e isso muda toda a lógica de leitura não é e a Nancy Fraser num de seus últimos livros posso citar capitalismo canibal ela desenvolve exatamente alguns capítulos sobre a questão relacionada entre capitalismo racialismo expropriação etc e eu gostava de saber o que é que a colega pensa sobre isso porque eu acho que na fase final da sua intervenção há uma visão um bocadinho eu não digo romântica mas quase romântica de abordar as questões com a chamada as colónias e eu penso eu gostava de saber qual é a sua visão o que é que pensa do pensamento da Nancy Fraser Angela Davis enfim Silvia Federitsch também tem trabalhado muito estas questões também uma autora que eu acho que merece ser muito interessante Maria Rosa da La Costa que tem um trabalho fantástico e depois sobre essas questões se é um trabalho muito interessante não sei se a colega conhece que é da Nancy Eisenberg White Trust que é a escória branca em que ela toca exatamente nas suas questões sobre o Estado sobre a história das classes estadodinenses nos Estados da América oriundas exatamente da África e de outros continentes é a minha leitura para já mas fiquei com uma ideia um bocadinho que ao falar em Marx os conceitos de acumulação primitiva e outros conceitos que estão associados à teoria de Marx podem ser extremamente interessantes para compreender exatamente esta subjetivação da racialização e depois também compreender que há dois fenómenos quer dizer que é a mão de obra barata um capitalismo que acima de tudo vai assentar o princípio da acumulação na racialização como é evidente é só e obrigado pela conferência eu é que agradeço como é que fazemos responde uma a uma muito bem bom eu agradeço os seus comentários tenho de dizer uma coisa eu não estou não sou economista não sou não estou a fazer teoria econômica e não estou certamente a fazer teoria do capitalismo portanto eu respeito todos esses autores e a sua análise nem sequer estou a entrar nessa discussão da acumulação primitiva não quero ofender ninguém ao evocar Marx para dizer uma coisa tão simples e primária que é apesar de simples e primária não é levada às últimas consequências quase nunca que é esta estrutura de produção é na minha análise responsável pela criação de categorias racializadas que ficam ficam a pairar ficam a pairar no senso comum não só matam e e são constantes criadores de desigualdade então parece-me que a maioria desses autores exceto a Barbara Fields e a Fields e Fields agora não me lembro o nome da outra é mãe e filha autores exceto elas esses autores aceitam raça como categoria natural desculpe eu não quero pôr os toros no lixo mas não 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 conseguem ultrapassar podem fazer um binómetro dizer o capitalismo racialista não sei o que havia força de trabalho etc etc mas eles não questionam como é que se chegou a este conjunto de categorizações hierarquizadas que agora agora há autores que estão a dizer olha afinal é tudo casta a raça é só cor de um sistema hierárquico que existe sob a forma de casta agora há um livro que está a dar muito nos Estados Unidos que é Caste que é mesmo é mesmo isso então eu não estou a entrar eu vou dizer nem percebo nada da acumulação primitiva eu posso dar-lhe alguns dados do que são os a economia da plantação que é bem mais desta do Caribe do Suriname etc onde estavam envolvidos a chamada olha lá está outra Portuguese Nation que eram os deuses portugueses da Holanda que eram os proprietários estão lá as inscrições ainda portuguesas sinagoga portuguesa etc e lá está outro significante português de rótulo que não tem nada a ver com o que é português migrante trabalhador eu estou mais preocupada em perceber como é que essas categorias flutuam são geradas e se agarram como classificadores para erguizar e criar mais desigualdade sobre o mecanismo do capitalismo peço desculpa se estou a fazer análises bruceiras mas não é o meu ponto não é o que eu quero fazer apenas apanho como uma estrutura de produção gera categorias racializadas esses autores são todos fantásticos mas para mim esquecem-se de ver de onde é que isto vem de onde é que vem esta crença na diferença naturalizada através de classificadores coloridos nós sabemos porque foi classificado foi tipificado mas qual é a raiz material dessa primeira crença ideologia e depois ciência isso é o que eu proponho analisar então é uma coisa de uma outra natureza não estou a fazer análise do capitalismo não sei se respondi pediu a minha posição a ela muito obrigado mais alguém quer intervir Roberto eu gostava de só dizer alguma coisa também Cristiana que era o seguinte primeiro congratular me dar parabéns porque de facto a busca e os dados é que fornecem não é uma ideologia que está por trás desta investigação são os dados e o trabalho que chega a criar uma proposta teórica e tendo em conta o impacto do racismo da racialização e tudo ao ter esta proposta ao ir atrás de onde é que isto vem de onde é que isto vem que propostas teremos nós num mundo onde ainda se tem essa perspectiva naturalista da raça e constrói tanto o discurso a partir daí que proposta quais serão as consequências quando os autores da economia da ideologia da sociologia da antropologia assumirem esta proposta teórica como um modelo de análise de nossas férias contemporâneas e Alvaro isso é sonhar muito alto nós damos instrumentos críticos para as pessoas pensarem se emanciparem irem mais longe ficarem menos presas no nos múltiplas armadilhas cognitivas e de práticas que têm nós tentamos portanto como eu vejo o nosso contributo é no plano de criar aberturas cognitivas é uma espécie de meta de educação para depois nos instrumentos educativos as coisas não serem tão ambíguas ou não serem tão a resvalar para o naturalismo mas isso é uma missão longíssimo de ser alcançada olha eu às vezes ando pelo campo da saúde porque trabalho um bocado com saúde pública e epidemias etc etc e as pessoas de saúde e educação também e outros setores também super bem intencionadas super bem intencionadas fazem umas sobreposições entre cultura diferença e cor e não sei o que que são pronto temos que levar a sério porque são produções humanas mas são muito distantes daquilo que seria uma visão emancipatória igualitária partilhada da humanidade como eu vejo que gostava gostava de viver numa sociedade assim nós estamos sempre em aproximações a isso portanto achar que os economistas ou os decisores ou não sei o que vão incorporar estes conceitos e fazer tudo bem esqueça o bem acontecer hoje se eu trabalhei em fim de meses nós damos recomendações e depois as pessoas fazem outra coisa nós demos nós nós coletivo cientistas sociais não é eu em particular damos recomendações sobre o ambiente toda a gente sabe eles fazem as coisas todas os políticos tomam as decisões que tomam porque querem tomar e porque o capitalismo como o colega estava a dizer é insaciável é canibal como diz como apontou diz a Nancy Fraser é brutal e vai e leva tudo a direito pronto e já vive hoje em dia uma análise mais digamos contemporanista como é a dela é já as raças estão constituídas eles tomam-nas como certas portanto o racializado é o é o do Nepalese é o Senegalese etc etc isso é que é o racializado mas a minha proposta está no outro plano está no plano de como é que se chega a isto onde é que de onde é que isto vem então quais são as consequências de conhecer mais história para lidar com o presente são as de saber melhor para fazer menos erros mas dar instrumentos imediatos e dizer assim olha eu posso dizer olha fica alerta cada vez que estiveres a naturalizar com o colorismo como dando como certo espera aí porque isso é uma coisa produzida num contexto económico isto é que é a minha digamos a minha proposta analítica vamos lá não sei se Fernando já está mais apaziguado com a minha apresentação das coisas ou ou me quer desafiar de novo eu aceito muito bem vá é porque há por vezes acontece a ver nunca me esqueço um professor que eu tinha letal que chamava que dava um lado chamado a polemologia e ela dizia que a maior parte da discussão sobre as polemias grandes polémicas era sobre as consequências delas não sobre a origem delas não é e esta é muito interessante porque a busca da origem do problema é fundamental para entendermos as consequências não olhar só para as consequências do problema e por vezes nós trabalhamos muito sobre as consequências e não tanto procurar a razão e de onde vêm as coisas de onde vêm as coisas eu acho isso uma proposta extraordinária e um controle extraordinário que certamente não vai ser logo ter um fruto que mereceria mas é uma proposta extraordinária eu abro mais um pouco a discussão aos colegas que queiram participar façam favor Vítor faz favor dá uma mão plantada parece-me primeiro está o José Costa espera um então faz favor vou dar a palavra ao José Costa desculpa José obrigado Álvaro e obrigado por esta ligação à história portanto eu penso que o que a Cristiana tem feito portanto o que está a fazer neste trabalho é precisamente essa radicação na história portanto a minha pergunta não é bem uma pergunta que mereça resposta mas como é que nós fazemos quando a história está pejada de silêncios portanto como é que se apanha esses silêncios essas partes em que sabemos que há mais do que aquilo que conseguimos apanhar portanto é nessa etnografia muito situada portanto que é um tracejado digamos histórico o que é que há entre esses traços como é que nós conseguimos apanhar isso de maneira a concedermos se calhar mais lógica à nossa análise portanto esta é uma pergunta que penso eu que serve para todos os trabalhos não só para o que a Cristiana está a desenvolver Obrigado José Respondo é usar atenção alguma ousadia alguma imaginação algum realismo algum realismo também para não fazer só só ficções mas andar a repetir o que outros já disseram é repetir quando nós estamos em pesquisa com empiria temos de estar não é não é um um empirismo básico de aí o terreno é que vai dizer ou o arquivo é que vai dizer claro vai dizer o que a gente está também a procurar mas ter alguma interatividade com aquilo que estamos a ver estar prontos para ver outras coisas para ver coisas que não nos passavam pela cabeça e elas estão lá e ir atrás delas olha isto tudo eu fui eu ir atrás de coisas que eu nunca tinha planeado eu tinha lá planeado ir ver entrar no cemitério encontrar um túmulo de uma bebé que eu tinha sabia que tinha nascido no barco depois propor um artigo depois dizer não disparate você está mas é alucinado onde é que é pois se calhar estou a alucinar mas já agora tentamos vamos ver fazer isto com uma proposta de estudo de caso e depois afinal era mesmo assim a única coisa que os descendentes que depois me contataram discordaram e tinham razão deles era que eu descrevi um caso típico uma mulher que eu só sabia o dia de nascimento e o local da morte nada mais não sabia mais nada portanto eu imaginei como uma colona madeirense de vida de trabalho e achada na mão e sofrimento e não sei o que afinal não era nada disto era uma pessoa letrada foi chefe dos correios sabia código morse uma pessoa educada teve não sei quantos fígios estimulou tenho cartas dela de deixar uns descendentes que aconselhava as mulheres a estudarem etc etc portanto isso eu não podia imaginar destes dois dados que tinham e a gente tem que estar sempre pronta a gente arrisca um pouco eu arrisquei descrevê-la como como uma pessoa padrão e às vezes estamos a falar de pessoas não padrão que são são excepcionais e depois ao longo do tempo que eu que eu fui estudante foi ver muitas coisas por exemplo a família pensava que a mãe da miúda da Maria Índia era uma pessoa indígena havaiana houve um mito que corria na família e depois eu e a Isabel Spranger descobrimos entre aspas que afinal não era uma madeirense e a família ficou uau então não sei o que lá só é o nosso mito todo por água abaixo mas eram pessoas talvez com um capital simbólico cultural maior já tinham andado para aqui e para ali depois há um ponto que eu faço que é aquelas pessoas que vieram da Madeira naquele ano havia um barco que estava para o Havaí e depois ficou mais metade da apelação em terra por causa de uma inspeção etc eu cá acho que o governo português joviou quase à má fila vamos lá não sei o que e depois acabaram em Angola mas não posso garantir isso está tudo no filme amanhã quem quiser faculdade de letras isso está contado num filme às quatro da tarde Vítor eu gostava só de em primeiro lugar dizer o seguinte acho também queres falar José Sobral então fala fala eu penso que desculpa está sem som Zé José está sem som José está sem o micro desligado tem o micro desligado José Sobral Zé? ok já me estão a ouvir? sim 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 pronto então é assim eu segui com muita atenção já conhecia já conheço o trabalho que a Cristiana tem feito há vários anos e tenho alguma concordância alguma discordância com a abordagem dela a concordância maior tem a ver com o facto com o facto de também eu achar que a plantação é um momento extraordinariamente importante para a construção consolidação e reificação das categorias racializadas e de uma maneira que deixa um impacto muito grande hoje em dia mas que não é um impacto à escala mundial é um impacto na África subsaariana nas Caraíbas nos Estados Unidos no Brasil e no mundo pós-imperial ligado a essas zonas no mundo britânico no mundo do Império Português necessariamente sobretudo por via dela no mundo belga no mundo holandês no mundo da Dinamarca daqueles que estiveram posições posições aí embora também estes impérios europeus tivessem as suas plantações no Índico e no Pacífico como aliás ela já fez referência a propósito das Maurícias mas eu concebo a relação entre representações racializadas raça ideias sobre a raça ideologias ou para ir nos profocou entre discursos sobre a raça muito mais antiga e se ela se articula com os dados da estrutura económica social e política em determinados momentos tem também em longa medida uma história autónoma dito de outra maneira as categorias raciais têm uma história uma pré-história anterior ao século XVIII a sua consagração como ciência como ciência da raça que e eu penso que eles têm fundamentos bons para recuar aí até ao mundo grego pré-clássico a sua categorização que inclusive ligava características ditas morais superiores ou inferiores à aparência física e nomeadamente à cor mas não só não só à cor a outros aspectos dimensão do nariz e também a supostos a supostos caracteres no sentido capacidades cognitivas e hierarquizadas de uns e de outros necessariamente as dos grigos superiores às dos bárbaros dos etíopes isto é dos africanos dos africanos negros etc portanto eu vejo isto como categorias que vão andando a par são utilizadas ou não numa determinada época são modificadas são ressignificadas essencializadas mas têm uma história distinta mas penso no racismo como o racismo fora das plantações que existe que é o racismo que neste momento por exemplo pode atingir um turco na Alemanha ou um português na Alemanha que está ligado à esfera do trabalho não especificamente à das plantações e às posições sociais isso sim as questões da classificação racial estão sempre ligadas a questões de posição e diferenciação social às vezes de diferenciação nacional houve quem argumentasse aliás que os primeiros a ser racializados nas Caraíbas não sei se com fundamento ou não não sou uma autoridade no assunto foram precisamente os primeiros irlandeses enviados para barbados antes dos negros antes dos negros no século no século XVII mas a ideia que eu digo é que temos que ampliar as categorias racializadas e o racismo por múltiplas razões uma das quais por exemplo é que uma das grandes populações no século XIX e XX e hoje continuam a ser outras esta é uma das razões foram os judeus e os judeus não pertencem a esse universo embora ocupassem posições por vezes ocupavam posições elevadas mas ocupavam sempre posições de algum maior ou menor perigo digamos assim pelo menos até ao século XVI XVII em que eles começam a ser tolerados e a encontrar espaços de grande afirmação nas antigas províncias unidas isto é na Holanda portanto mas há aqui uma componente do racismo que não cabe aí e que provocou milhões de mortos não apenas as estigmatizações inferiorizações e essencializações que a cristiana assinala e que dizem respeito a centenas de milhões de pessoas a mais de um bilhão de pessoas certamente a uma grande parte da humanidade e depois porque nós temos que deslocar temos que deslocar o nosso esforço para fora da Europa e ver o que se passa ao nível dos impérios da Ásia racializações que aí são construídas através do sistema das castas na Índia por exemplo e através da relação entre chineses e outros outras populações étnicas da China ou as racializações que os japoneses que são objeto de racismo nomeadamente como ela aliás referiu nos Estados Unidos e de essencialização racializada fazem a relação a populações autóctones do Estado do Japão mas tidas como não japonesas como os Ainu etc portanto a minha ideia é haver alguma se quiserem alguma suplesse na articulação histórica entre o que se passa na ordem das representações e das ideologias da raça e o que se passa na institucionalização e objetivação da raça nos contextos de trabalho que também têm os seus efeitos etc ou seja articular se vocês quiserem uma coisa mais vem mais das ideologias no campo marxista ou mais da ordem do discurso se quiséssemos falar com o Foucault ou se quiséssemos mais clássico na ordem das ideias com a história materialista e com a abordagem materialista Muito bem obrigada Zé isso é isto tudo porque isto é só parte da história de fato e para a força do argumento eu falo racismo as racializações mas mais devia dizer do complexo do açúcar por exemplo ou do complexo da plantação atlântico ampliado porque inclui as ilhas algumas do oceano índico e do pacífico etc mas não olha para o que se passa dentro da Ásia como aqueles casos que hoje disseste e mais com os trabalhadores coreanos etc mas há uma há uma um grau de desumanização que ficou inscrito na cultura da qual somos herdeiros herdeiros na qual temos o legado que parece-me que é um grau mais pesado do que todas as outras formas de classificação tinham alguma ou uma justificação religiosa como as castas ou quer dizer uma apropriação de um de uma desigualdade teorizada em termos ideológicos religiosos ou com outro tipo de justificações mas esta que nasce a propósito do tráfico atlântico e depois tem desmultiplicações nas outras plantações que continuam e nestas fábricas que usam o trabalho migrante atrás dos outros e quem sabe é uma pergunta em aberto o que se passa hoje na agroindústria replica isto ou já é uma coisa de uma outra natureza ou o que se passa mais tarde no já depois do lado africano no pós pós economia de plantação já uma economia de plantação de segundo grau que São Tomé e a própria Angola etc etc em que tu já tens estas categorias formadas nas Américas e que depois são reintroduzidas no próprio continente africano eu parece-me que isto tem um grau de sei lá peso onde lógico se quiseres acompanhado de uma nomenclatura que me parece de uma outra natureza não é a mesma coisa que as hierarquias que há na Polinésia ou no Japão ou na China etc etc mas é uma coisa para discutir eu agradeço muito essas discussões essas críticas porque como disse isto não é eu apregar uma ideologia ou converter alguém é discutir ideias e propostas analíticas obrigado Vitor claro eu em primeiro lugar devo dizer como sabem não sou antropólogo mas fico muito satisfeito por ver como os melhores antropólogos portugueses não é que esteve aqui a falar uma interveio já a outras pessoas são capazes de ter uma visão mundial não é comparativa à escala mundial o que é realmente o que é realmente uma coisa de fogo nomeadamente a Cristiana que não se limita a fazer essa cooperação com base em leituras mas tem se deslocado por todas estas áreas geográficas não é o que é realmente uma coisa enfim bastante complicada e envolve muito dinheiro muitos financiamentos projetos complicados não é mas é muito interessante admiro isso porque muitas vezes na área onde eu trabalho que é onde eu trabalhei mais não é acabei por trabalhar mais que é a arqueologia as pessoas ficam muito circunscritas a determinadas áreas e por exemplo é totalmente diferente eu tive a experiência de me desenraizar enquanto era a minha vontade e de ter estado no Planalto da Willa e fui até seu amigo até nem sei se ele ainda está vivo só dois que sim do Carlos Medeiros que me ofereceu a sua tese de doutoramento sobre porque a minha primeira tese de doutoramento uma vez que me mandaram para Angola não é outra minha vontade claro já tinha um convite para ir para o Porto a minha quando acabei aqui a licenciatura ainda com uma tese não sei o quê fui para Sada Bandeira ou agora Lubango não é e a minha primeira o projeto de doutoramento era a pré-história do Planalto da Willa mas a pré-história ali vinha até 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 à história da chegada dos portugueses e entre os portugueses lá estavam os madeirenses eu também me perguntei como é que é possível não é porque eu desci foi uma das coisas que me aconteceu logo nos primeiros dias de chegada fui para Luanda e depois tomei um avião não é para Sada Bandeira para Lubango agora está muito diferente segundo parece-me na altura uma cidade extremamente racista tipo muito influenciada pela África do Sul e onde havia a maior porcentagem de brancos portanto eu não me dava com ninguém e os poucos colegas meus dos cursos de letras só tinham até o bacharelato não viviam uma uma vida muito satisfeita porque enquanto eu arqueólogo agarro-me à terra e encontro coisas interessantes em toda a parte e portanto estava a fazer uma tese começava logo no paleolítico daquela região não é que era riquíssimo o próprio cemitério dos dos madeirenses quando foi visitá-lo para a primeira vez começou logo a encontrar material do paleolítico portanto ele estava instalado num terraço num terraço do rio que eu já não me lembro agora exatamente como é que se chamava o rio que passava ali perto e onde estavam sepultados esses primeiros colonizadores portugueses que vieram da madeira é espantoso porque eu não sei se vocês tu estiveste lá não é foste ver aquele abismo do que é a leva não é o abismo são dois mil metros de altura como é que é possível com carros de bois vir de moçantes não é até ao subplanalto que era uma loucura quer dizer os portugueses nós fizemos loucuras e depois também muito lembrei agora a proposta que estava a dizer às vezes tive só lá um ano e meio felizmente dou-se o 25 de abril e vim-me embora mas recebia lá alguns autores estrangeiros que queriam alguma coisa de nós e uma delas era para irem visitar o padre Carlos Estermano conhecido etnólogo suíço não é missionário que vivia na missão da Huila isolado de tal modo que até as próprias cartas ele tinha lá uma balança para pegar e para pôr o selo certo eu não sei como é que ele arranjava a maneira depois daquilo chegar ao correio mas pronto estávamos ali no meio do nada e o Birmingham disse-me uma coisa uma vez que foi engraçada dizia-me ele assim nós ingleses somos diferentes ele é como sabes ligado àquele Journal of African History era um tipo era um tipo bastante importante não sei se ainda está vivo também eu já sou um bocado velho não é que agora já pergunto para pessoas da minha idade mais ou menos se ainda estiveram vivas ou não mas o Birmingham disse-me lá uma coisa engraçada enquanto estávamos à espera de ir ter com o Carlos Esterman onde eles falaram de coisas que para mim eram completamente chinês não é? havia porque nós lá em África estávamos numa situação colonial estávamos numa situação de guerra e as pessoas foram forçadas a reunir-se em aldeias que não tinham nada a ver com a sua posição original para ser melhor controladas pelo exército português não é? ocupante e claro aquilo tinha uma história antiquíssima e complexíssima que o padre Carlos Esterman conhecia de maneira que os dois a falarem eu ficava quase com tonturas da minha ignorância sobre a história de uma região que estava despovoada praticamente não se via ninguém não é? mas eles estavam lá é que estavam reunidos em sítios onde convinha à tropa portuguesa bom mas está no túmulo do Esterman fui lá ao cemitério onde ele está enterrado ele está enterrado ali está ao pé da missão da Willa é? ah aí sim é o cemitério que tem os padres quase todos ao pé da missão da Willa e é uma homenagem do governo angolano do MPLA fizendo reconhecimento que às vezes tem os cemitérios às vezes é é aquele Angola Angola retribui a tua dedicação ao Ministério da Cultura outubro de 1995 desculpa lá interrompido que nada nada eu gostei imenso de ouvir isso quer dizer porque era uma pessoa que eu admirava muito não é? ia só dizer que o Birmingham disse-me uma coisa que me chocou assim um bocadinho mas pronto ele dizia nós ingleses não fazemos como vocês portugueses aquela mania da superioridade dos ingleses nós primeiro urbanizamos organizamos planificamos o território quando fazemos colónias quando faziam colónias vocês não vocês vivem quase aqui como os nativos juntam-se aí ou vivem aí às vezes em condições quer dizer isto da este problema que eu nunca evidentemente me dediquei como investigadora a este problema das raças mas é uma das coisas que tinha que desmistificar nas minhas aulas de arqueologia pré-históica e eventualmente era esta história das raças isso é uma invenção completa mas efetivamente é uma coisa que me interroga porque as raças é uma forma é uma forma de justificar não é? e tu explicaste isso de uma maneira muito interessante é um ponto de vista entre vários que se cruzaram aqui explicar-se isso muito interessante através da exploração do trabalho portanto são quer dizer há uma hierarquização que é criada através das condições de trabalho da exploração de trabalho muitas vezes quase forçada não é? outras vezes obrigada porque as pessoas estão a passar fome nos situações onde estão e têm que aceitar as condições ainda agora por exemplo estive com a com a Flor com a minha mulher na Catalunha num local onde há uma mina de sal muito importante e havia ali todo um complexo infelizmente não foi levado a bom termo com o museu e está lá até um vídeo muito interessante sobre o que eram as condições dos mineiros porque uma coisa foi descobrirem o sal o sal de gemba não é? que não era difícil descobrir já era explorado desde o neolítico outra coisa foi as condições de trabalho criadas a mil metros de profundidade quando descobriram um outro minério que até me deram uma amostra um rapaz que lá estava que era responsável lá por uma loja e que simpatizou comigo ofereceu-me uns livros sobre isso e ofereceu-me até um pequeno uma amostra de um minério que eles exploravam que é muito importante eu fazer explosivos para fazer armas portanto é utilizado nisso mas tem muitas outras coisas não sei se fogo de edifício e outras coisas não me lembro agora exatamente o nome mas quando isso foi encontrado era a mil metros e eles desciam por poços verticais e às vezes morriam não é? claro e as pessoas que faziam isso e a vida das pessoas que faziam isso era uma exploração tremenda porque a cinquenta a mil metros de profundidade a tempra chegava a chegar aos cinquenta graus não é? e portanto as pessoas quase que ficavam assadas portanto é isto a vida humana e à medida que vou conhecendo mais da vida também já tenho setenta e seis anos mesmo independentemente das minhas leituras diversificadas o melhor que posso concluo isto não é? o ser humano é um ser que explora e que arranja maneiras ideológicas de justificar essa exploração que explora que é o ser pior que podia ter aparecido à superfície da terra eu tenho uma péssima impressão da humanidade eu já o sei ah isso é não tenho dúvida é o único animal que mata que explora que sacrifica e que tem gozo perverso no sacrifício do alheio claro que depois há vários graus há vários graus dessa dessa perversidade mas de facto é uma é uma coisa extremamente que eu sou por exemplo nós nas nossas escavações em Angola ainda fiz umas duas ou três com alunos para treinar também os alunos e para me treinar a mim tínhamos lá um conjunto de nativos que trabalhavam connosco e um deles disse-me eu vou consigo para todo o lado leve-me para Portugal por favor quer dizer as pessoas eram alvo de uma extraordinária de uma extraordinária submissão e violência violência de todos os tipos por exemplo um colega meu só para dar este exemplo um colega meu chegou aqui do continente na altura ou da metrópole como se dizia e precisava de uma empregada e eu tinha herdado entre aspas na casa onde estava que a universidade me cedeu tinha herdado uma empregada de um colega meu anterior que era uma rapariga nativa muito simpática e muito boa pessoa mas não sabia fazer cozinha nenhuma nem é que eu ia comer a um hotel a regerar uma forma e ela ficava lá em casa porque eu simpatizei com ela depois tinha um pequenito que levava também lá para casa passava-me a roupa e lavava a roupa e tal e a minha então mulher e essa senhora é um colega meu que precisava de alguém para o ajudar porque tinha acabado de chegar daqui de Portugal e a mulher tinha tido um filho e não sei o quê e estava aflita não adejava ninguém que fosse de qualidade e que fosse de se confiar pediu-me se eu podia ceder a senhora por uns dias para ir lá ajudar e eu fui pedir a ela perguntar-lhe e ela cedeu pronto não é que o meu colega que até era meu superior hierárquico foi acusar a senhora à polícia cometendo-lhe roubado eu não estou a designar nomes não é que não há problema cometendo-lhe roubado um cobertor foi acusar e salvo erro na polícia ela apareceu em casa a chorar e salvo erro na polícia não a trataram nada bem se é que não lhe deram lá uma sova portanto isto é só para dizer que quando uma pessoa vai vivendo e vai vendo o que é as formas umas mais objetivas mais evidentes como esta não é outras menos evidentes de submissão de violência de esta reação do ser humano perante o outro é isso que me tem levado um bocado ao estudo da psicanálise porque realmente o ser humano é um ser que tem uma face do amor e a outra face da moeda do ser humano é o ódio mas um ódio uma coisa quando se despoleta é tremendo para todos nós conhecemos exemplos deste tipo de coexistência nas mesmas pessoas por exemplo daqueles tipos que trabalhavam nos campos nazis não é iam para casa e eram excelentes pais de família iam ouvir música clássica com os filhos iam eram excelentes pais de família e no entanto eram tipos que precediam a uma fábrica da morte portanto a mesma coisa acontece com os judeus quer dizer por exemplo ao longo do tempo quer dizer eu nunca compreendi ou houve tempo a perceber porque é que os judeus foram sempre tão perseguidos quer dizer o que é que dava na cabeça das pessoas ou na política dos estados para expulsarem os judeus enfim essas coisas para mim são repugnantes e ao mesmo tempo impossíveis de compreender embora embora também talvez não seja um anjo também tenha os meus defeitos pessoais e as simpatias ou antipatias mas quer dizer eu sempre mudei bem com pessoas não me interessa nada a cor das pessoas estou já a falar muito a minha mulher já me está a dizer que eu estou a falar muito é que ela diz-me sempre isto pronto não digo mais nada o que só quero dizer é que é que me faz impressão é que ela não gosta de falar mas podias falar assim já me equilibravas um bocadinho era só para dizer que sempre me fez impressão o ser humano com a sua com a sua vontade de maligna de criar independentemente da questão do capitalismo porque isso aí então é uma história muito interessante não é quer dizer nós como diziam uma vez um amigo meu lá do Porto a nossa cultura a nossa civilização aqui está assenta em cima de uma pirâmide não é estamos na parte de cima e há outros que estarão mais acima não é de uma pirâmide de sacrificados não é nós vivemos em cima das desgraças que cometemos por toda a parte não é é isso que faz a grandeza porque as cidades a gente vai a Paris é realmente magnífica a cidade ficamos maravilhados com aquilo mas aquilo é é a capital do império não é que se criou e em todo lado é a mesma coisa quer dizer o ser humano todas as conquistas civilizacionais que fez não é houve alguém houve alguém que esse alguém são às vezes muitos milhares ou muitos milhões que foram explorados para fazer isso olha por exemplo a Catarina Grande da Rússia e o Pedro Grande que agora é aquele outro que quer emular esses para construírem São Petersburgo exploraram até à morte milhões de camponeses que foram buscar a Ucrânia exploraram até à morte como aliás o o coisa o Hitler não é a sua joia a joia do Hitler era à Ucrânia ele foi para lá fazer aquilo que que fez e aos judeus não é e o Vítor vamos ver se alguém mais quer eu vou já acabar já sei que tu és a voz já me parece um programa que havia na televisão quando eu era mais novo que era muito engraçado que era um indivíduo que falava e havia um outro que o interrompia mandando-o calar e o outro dizia está calado eu sou essa voz sou essa voz Vítor mas agora estás a fazer a voz a voz do constrangimento eu gosto muito de falar porque estou sempre calado e gosto muito também da Cristiana e gostei muito da palestra e gosto muito que esteja a ter este éxito porque trabalhamos muito para que associado porque as antropologias existam vocês sabem isso eu trabalho todos os dias para a SPAI todos os dias todos os dias é uma coisa incrível mas isto é um milagre desculpem é mesmo estamos-te muito gratos não não é só a mim é todos os colegas como o Álvaro e todos trabalhamos nisto é verdade o António etc é verdade muito obrigado olha eu que agradeço Vítor quer resposta ou era assim um longo comentário está sem micro Vítor ele cortou do pio se o Álvaro está a autorizar responde eu autorizo eu quero dar mais espaço a mais alguém quer com alguma questão é só isso apanha-se mais uma e depois responde todas eu tenho sempre o cuidado de ser o último a falar que é para não estar a interromper eu dei o José Carlos Pinto da Costa caro amigo viva está bom boa tarde olá olá pediu para falar e eu dei-lhe logo quer dizer não quero pôr lá a frente de ninguém mas quando já mais ninguém quer falar eu também acho que posso falar um bocadinho claro claro imagina eu não consigo falar pouco não consigo dizer telegramas está ótimo está ótimo eu só podia poder responder um bocadinho e perdamos por concluir no espaço das duas horas é só por isso a Cristiana quer dizer alguma coisa Cristiana ok posso só fazer uma nota se me permite a Cristiana só muito rápido sim claro eu depois de ouvir também o José Manuel Sobral e a Cristiana pronto eu achei muito interessante o trabalho que desenvolve exatamente com as comunidades das plantações com todo esse sistema acho que deve acho que é uma é uma linha de investigação que pode trazer informação fantástica sobre a organização da exploração e da própria digamos classificação negativa ou até racial daqueles que trabalham nestas plantações mas também eu vi aqui alguns colegas eu acho que nós não temos que nos lamentarmos não é? não é? do racismo das questões da racialização das questões dos discursos e viemos agora para a biopolítica de Foucault que o José Manuel Sobral tocou e que é muito interessante também a explorar é evidente que há todo um sistema capitalista que necessite exatamente da expropriação e da exploração e olha exatamente para estes países através da deslocalização de de povos ditos primitivos negros ou não para outras zonas do planeta o caso da América América Latina e não só até para as ilhas que estavam despovoadas com uma possibilidade de acumulação económica e da exploração e portanto quer dizer há aqui todo um negócio e montado há aqui todo um sistema capitalista que está montado e que venha até aos dias de hoje concordo com o José Manuel Sobral quer dizer ele está perfeitamente ativo só por dizer que uma diferença quer dizer nós hoje não estamos a ocupar o território a exploração é feita sem ocupação não é é uma exploração diferente não é hoje o capitalismo é muito mais financeiro não é e extra-activista eu não sei não eu bem passei ontem pela região onde admira eu vi aldeias de contentores eu vi mar de plástico eu vi que a financialização desses investimentos estão a ocupar um espaço ah sim sim mas não estou a falar a usar água sim sim mas não estou a falar disto o que eu estou a falar é que quando nós estamos a falar da racialização ou do discurso racial ele implica dois conceitos que é o conceito de periferia e de centralidade e nós não podemos discutir o racismo nem as questões racistas se não tivermos em conta estes dois conceitos que é o conceito de centro e o conceito de periferia não é e portanto esses conceitos que hoje com a globalização foram muito invisibilizados mas eu acho que eles estão muito presentes mas pronto é a minha opção gostei imensa é só desculpe lá ok não certíssimo é assim isto é que é um diálogo é isto assim mesmo para o final Vítor que interessante ter estado no Lubango durante esse período é o que as pessoas me dizem era um lugar extremamente racista que deixou isso deixou marcas mesmo e no filme que eu vou mostrar amanhã tive que ter um grande esforço para que o que era uma aproximação a um a um grupo que era um grupo totalmente subalterno e que foi parar ali numa multiplicidade de contextos eu queria dar voz a todos os contextos resistir a que aquilo parecesse uma elogia de clones brancos e duas vezes me correu mal porque as pessoas que estavam associadas à à realização levavam para aí foi um drama finalmente o corte final é meu mas não que não sou realizadora mas não sei se consegui o que eu o que eu queria de fazer uma coisa mais plurivocal de olhando para todos portanto quem quiser vá amanhã quem não puder e se quiser pedir-me o link o filme está no Vimeo posso passar tá? Ah, eu era um dos que gostava de ter o link tá bem e já agora eu também gostava já agora ouvi se tivesse se tivesse o Alvaro já está a olhar para mim com um bocado assim pertinente mas eu vou só dizer o seguinte estes indivíduos que trabalhavam nas minas do do sal que já não era sal era a extração do outro minério não eram da Catalunha eram indivíduos de Andalusia mais pobre e portanto claro que evidentemente era a exploração de todo um conjunto de indivíduos que vinham do sul de Espanha muito mais pobre para aquela zona portanto quer dizer o que eu no fundo estava a querer aqui referir embora seja uma pessoa que não me tenha dedicado a estes temas especificamente mas isto é uma coisa que qualquer pessoa se incomoda com esta questão do humano quer dizer por trás de cada realização do humano não é? importante que nós admiramos por trás de cada avanço cultural ou civilizacional está a exploração de x pessoas e isto é intrínseco agora não vamos dizer ah isto o capitalismo começou no neolítico com a propriedade privada e tal apesar que é infirme isso e depois continua por aí fora em várias maneiras até chegar ao capitalismo neoliberal tal como estamos hoje não mas de facto há qualquer coisa desculpa pus o link no coisa já está obrigado eu não digo mais nada agradeço imenso foi muito útil foi muito interessante obrigada e foi das melhores conferências que temos ouvido aqui na SPAE és muito gentil vá muito obrigado muito obrigado a Cristiano obrigado a todos é lógico tivemos aqui tivemos uma proposta no dia José Sobrala há outros olhares para outros contextos o problema é que antes havia quase uma visão quase universal da origem do racialismo e agora há boas propostas boas perspectivas e outros que explorem outras situações outros contextos como a Cristiana neste caso das plantações obrigado pela vossa presença e até à próxima e ficamos por aqui e obrigado Vitor nunca te quero calar homem é só para chegarmos à hora certa e fechar isto ok boa noite a todos bom descanso boa noite obrigado obrigado